Música Hoje é um dia de união e festa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Artistas, empresários, a imprensa local e o projeto Tocando em Frente se uniram em prol de trazer dignidade para a população local. Bom, vai acontecer uma live aqui hoje e o objetivo dela é arrecadar fundos para distribuir comida àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu não sou poucas pessoas, 6 mil famílias aproximadamente dependem dessa ação, dependem desse gesto e você vai acompanhar, claro, tudo o que aconteceu aqui na TVCH. Música Bom, primeiro dizer, Carol, que para mim é uma alegria poder ver o Tocando em Frente, né? Firme e forte, depois de 12 anos, o projeto quando nós iniciamos em 2009, com o objetivo de trabalhar com esporte, cultura, educação, no contraturno da escola para atender a nossa juventude. E a pandemia nos trouxe para um novo desafio. Muita gente com muitas necessidades para comer, né? A fome chegou forte para muitas famílias, inclusive aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí nós reunimos um grupo de amigos, de voluntários, que começaram a fazer arrecadação de alimentos. E hoje essa live representa mais um ato, que é o encerramento dessa campanha que começou há 5 meses atrás. Acho que é um gesto de solidariedade dos nossos artistas, tanto do Jades e Jades, como da Patrícia e Adriana, do SBT, que é um grande parceiro também, que vai estar, além das redes sociais, a SBT vai estar divulgando ao vivo daqui a pouco essa live. Nós temos o objetivo hoje de bater a nossa meta, que é de arrecadar 7 mil cestas básicas. Já foram mais de 3 mil cestas até agora, sem a live, então eu acredito que nessa noite, se Deus quiser, a gente vai bater o nosso recorde. E atingido 7 mil cestas básicas, a expectativa é que elas possam atender quantas pessoas aí no curto prazo? Envolve aí praticamente 30 mil pessoas, né? Cada família, no mínimo 4 pessoas. E são 7 mil famílias que hoje estão morando em 37 favelas de Campo Grande, e muitas delas, a maioria delas, na verdade, vivendo embaixo aí de lona. Então, o nosso objetivo é atender essas famílias mais vulneráveis, né? Com um gesto simples, mas é um gesto muito importante, que é levar o mínimo de dignidade, que é a comida. Qual é a doação imediata do 067 Vinhos pra nossa live? Em nome da cultura e das nossas capivarinhas, de todos os associados, 20 mil reais pra fechar tudo. Batemos a nossa meta! 20 mil reais! 067 Vinhos, nosso muito obrigado pela colaboração de vocês. Pra 067, pra mim pessoalmente, Alan, esse momento é o momento que conclui exatamente o que nós começamos há um tempo atrás. junto com a doação de cestas básicas, de tempo, de engajamento com outros projetos sociais, enfim, várias coisas novas que estão vindo por aí. Então, esse momento aqui simboliza que o que nós fizemos, aquele movimento que nós tivemos condições de fazer, finalizou e agora vem pro próximo. Muito bom. O ecossistema DAC, ela traz muito esse pilar, né Gabi, da dignidade da pessoa. E a dignidade, muitas vezes, é estender a mão e dar o primeiro passo com ela, né? Sim, eu acho que a gente acredita que a prosperidade está em compartilhar, principalmente com as pessoas que estão próximas, né? E quem mais que a gente poderia ajudar, se a gente trouxe essa referência a Mato Grosso do Sul, são as pessoas que estão ao nosso lado, eu acho que é isso. Muito bom. E você falou alguma coisa sobre o próximo? Tem mais projetos adiante do ponto de vista social, Alan? Sim. A 067 foi solicitada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande para ter um engajamento forte como ação social para todos aqueles que não têm respaldo daqueles que têm mais. Então, estamos aí em uma nova empreitada. O exercício da cidadania, o exercício social é muito importante. Não basta ser campogranense, tem que participar. Eu acho que o exercício da empatia. Se estivéssemos precisando de ajuda, seria tão bom receber. Se hoje podemos ajudar, é ótimo poder ajudar. Acho que é isso. A 067 Vinhos, como uma empresa que faz parte, que está ligada ao grupo da Aquila, ela tem a mesma filosofia, que é interagir com a sociedade de forma a transmitir e propagar o conhecimento e criar situações de melhoria, né? Então, a gente está aqui para ir para a sociedade, interagir com ela e melhorar essa sociedade com aquilo que nós temos a oferecer. Nós estamos chegando ao final desse evento tão bonito. Qual é o seu panorama? Qual o resultado? Atingimos o que a gente buscava? Olá, Carol. Olá a todos da TVCH. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado, primeiramente, por vocês virem aqui fazer essa cobertura, estar com a gente, acompanhar desde o começo. E é gratificante demais a gente saber que com essa ação, com essa campanha, a gente vai alimentar mais de 6 mil famílias aqui em Campo Grande. São 6 mil famílias, colocando aí 4 por casa, são mais de 20 mil pessoas atendidas com a campanha, com artistas do nosso estado, artistas aqui de Campo Grande, artistas do nosso escritório. E com parceiros, né? Como a 067 Vinhos, que está conosco desde maio, quando a gente lançou essa campanha, nos ajudando, seja doando alguma coisa, mas também fazendo parte das entregas das cestas aqui nas comunidades. Então, agradecer imensamente o apoio de todos vocês que estão aqui com a gente nessa campanha. Muito bonito ver a sua equipe, ver o seu trabalho retornando ao Campo Grandense, todo o apoio, todo o carinho que eles dedicam a você e aos cantores, as dúplas que você trabalha junto, né? Você continua com a TVCH porque a gente conta histórias bonitas, histórias que marcam e pessoas que fazem a diferença. Continue com a gente, nós estamos cada vez mais perto de você. Tchau, tchau.